Oi gente, estou fazendo esse vídeo em agradecimento ao Roberto Draegio e a Lauriane Reis. Eu quero agradecer a eles por ter me ajudado, por ter me tirado lá do fundo do posto a qual eu estava. Eu tinha fechado o meu comércio recentemente por causa de fiado, então comecei a acompanhar o canal da Lauriane Reis. Então ela me orientou bastante sobre essa questão do fiado e ela também me disse que também dava para começar com pouco. Então eu pus em prática as dicas que ela me dava, então está dando super certo para mim. E através da Lauriane eu comecei a acompanhar o canal do Roberto Draegio, a qual tem me orientado bastante sobre a questão do fiado também. E ele tem me dado muitas dicas para como está vendendo mais, como está chamando os clientes para dentro da minha loja. Inclusive ele me propôs o desafio dos ovos, não fiz ainda porque está em falta de ovos na minha região. Mas assim que for possível eu vou estar botando também. Já fiz o pedido dos ovos e estou esperando a gente chegar. Eu peço a vocês que tenham um sonho de pôr uma mercearia, pôr um hortifruti ou qualquer coisa assim. Não desista do seu sonho por nada, dá de começar com pouco. E aos pouquinhos a gente vai aumentando, seguindo uma risca, todas as orientações que a Lauriane e o Roberto nos dão. Eu quero agradecer a vocês por tudo que vocês têm feito por mim. E vou mostrar um pouquinho da minha mercearia para vocês, espero que vocês gostem. Aqui é a minha parte da bomboniele, né? Faltando alguns doces, mas eu vou estar providenciando. Aqui tem mais alguns doces, né? Aqui tem alguns ovos, só tem esse. Essa dica aqui eu também peguei com a Lauriane, de flacionar o sazão. Aqui eu tenho mais lucro, assim. Ele tem alguns salgadinhos ali. Aqui é a minha parte de arroz. Inclusive essa ideia aqui também foi da Lauriane, de comprar esses metalons e utilizar essas taubas assim, né? Porque eu não tinha dinheiro para comprar aquelas gôndolas. Então eu fiz isso igual ela me ensinou. Tenho essas partes dessas gôndolas aqui, ó. Comprei de segunda mão, baratinha. Mas tá dando de usar. Tô com dois freezes. Se eu ganhar esse prêmio, gente, eu pretendo pôr a fachada aqui da minha mercearia que ainda não tem. Aqui é a minha parte aqui de biscoitos. E eu tô falando aqui do estado da Bahia, né? Eu esqueci de falar no começo, mas eu falo aqui do estado da Bahia, né? Então eu só tenho que agradecer ao Roberto e à Lauriane por tudo que eles têm me ajudado pelas suas orientações. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? É simples, mas é de coração. Beijo pra Lauriane e pro Roberto Draegio. Que Deus continue abençoando a vida de vocês grandiosamente.